Oi, Fibasada, tudo bom com vocês? Gente do céu, bão, bão, bão não tá porque eu tenho que limpar essa casa. Ai, meu Deus do céu! Eu tô com uma dor na escadeira que você... Ai, Fubá, a gente vai chegando a uma idade que eu vou falar bem a verdade, viu? É dor aqui, é dor ali. Se agachar a estrala, se levantar, escurece a vista. Mas tem que limpar, vai fazer o quê, né, Fubá? Então eu falei assim, ou eu limpo, ou eu gravo um vídeo, ou eu gravo um vídeo limpando. Vocês gostam de fascina, né? Acho que vocês gostam de sofrer junto comigo. Eu não vou limpar a casa inteira, Fubá, porque se eu limpar essa casa inteirinha junto com vocês, não dá um vídeo, dá um filme. Um longa-metragem, querida. Pau a pau com o Titanic. Mas hoje eu vou limpar a sala aqui, pelo menos, junto com vocês. E outro dia eu limpo outros cômodos, né, Fubá? A vida é assim. Gente, se inscreva no canal, eu tô jogado no meio da fascina aqui. Tenha dó. Ai, não, espera aí. Preciso do meu apetreço. Pronto, querida, ninguém diz. Neto da... Neto da Floridade Ferreira. Será que tá aparecendo, Fubá? Cabelo da Olivia Palito. Lembra que era um cabelinho pra cada lado, assim? Bota a Olivia Palito hoje ali pra casa. Então, vamos fazer o seguinte. Você já se inscreveu? Eu acho que já escreveu, né? Não é possível que eu tô aqui falando à toa, né, querida? Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí vai entuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos que vamos, Fubá, que hoje eu amanheci virado na cadela aqui em casa. Bom, primeiro de tudo tem que abrir as cortinas, né? Vai entrar um... um ar nessa casa. Pra turma da cobrança ver que tem gente, né? Pronto, tá aberto aqui. Vou começar tirando o pó, Fubá. Mas deixa eu pegar o negócio lá do pó. Pastel de rico tem carne, pastel de pobre é só massa. Festa de rico é evento, festa de pobre é arroaça. Eu ouvi essa música hoje. Eu adorei. Aqui, ó, o pelinho azul pra nós colocar no meu tirador de pó finíssimo que veio da Wish. Eu não posso nem falar esse nome, tô pegando birra já. Mandou embora, Fubá. Vou colocar essa empresa no pau e só ver o que eu sou capaz. Mostrar pra eles o que é um processo. Então, primeiro eu vou colocar aqui essa coisinha. Eu adoro esse daqui, Fubá. É uma benção na vida da gente porque a poeira gruda tudo aqui. Tem vídeo no canal, viu? Comprei na Wish esse daqui, como eu falei pra vocês. Ele vira pra um lado e vira pro outro. Quer dizer, pelo menos era pra virar pra um lado e pro outro. Já parou de virar pros dois. Mas pra tirar uma poeira campeão, ó. Só ir passando aqui... Ai, Fubá, vocês acreditam? Faz o quê? Quais dois anos que eu tenho essa televisão? Não tive coragem de tirar o plástico ainda. Tá dó de tirar o plástico, né? Eu sou da situação que não tem coragem. Deixa eu tirar o pó, a poeira aqui. Ó o cavalinho que vocês deram pra mim aqui. O sapinho que vocês deram pra mim também, ó. Tá aqui enfeitando. A chapa que eu faço vídeo tá aqui. Vergonha, né? Chega uma visita, tá a chapa aqui. Eu deixo a chapa aqui. Se vier alguém vender dentadura aqui em casa, eu ponho a mão na boca e falo assim... Moço, não tenho dinheiro. Não posso comprar, não tenho dente. Gosto de danzão suja, meu Deus do céu. Como será que limpa a tela na televisão? Eu nunca limpei. Ó, vocês viram tudo a minha marca da cesariana. Ó que o cheirinho que vocês deram pra mim também, tá aqui. A minha champanha, que eu falei pra vocês que eu não ia ter coragem de abrir, né? Não abri. A minha garrafa de vinho que vocês deram. Qualquer hora eu vou abrir. Eu ia abrir essa garrafa de vinho no... Quando fala? No milhão, mas fiquei com dó. Qualquer hora eu abro. Tem que abrir antes que a turma abra no dia da minha morte. O bom desse coisinha aqui, ó. Que você pode pôr em tudo, ó. Ele não fala, ele não empurra as coisas. Ele entra lá nas frestas mesmo. Isso que eu gosto. Tô me sentindo aquela robô que limpa a casa nos Jackson, lembra? A Rose. Agora, esses livros meus aqui, por baixo, deixa eu colocar pra baixar pra vocês poderem ver. Tá tudo enfilhado aqui, mas é porque eu vou ter que comprar uma instantinha de guardar livro. Porque eu tenho tanto livro que não tá dando mais. Eu adoro meus livros, ó. E uma coisa que eu gosto é livro. Tem hora que eu leio bastante, tem época que eu não leio bastante. O último que eu li é a do Drácula, mas não terminei ainda. Vocês tão perguntando pelo livro do Drácula, ainda não terminei de ler ele. Mas é porque tem época que eu gosto de ler bastante e tem época que eu fico jurururuda, eu não leio. Daí aqui embaixo, ó, guardei uma capivarinha aqui. Caiu até o lacinho dela, deixa aqui pra tá enfrentando, né? E tem a minha caixa de remédio aqui, fubá. Olha o tamanho da minha caixa de remédio. Vocês sabem quando a gente tem uma caixa de remédio aqui. A vida é só latera abaixo, né? Daí aqui tem a caixinha de remédio que vocês me deram, ó. E tá aqui a minha cebalena, meu magnupirol. Meu melhoral infantil, tá tudo aqui. E essa caixa vocês me deram também, eu achei ela bonita. Eu nunca tive coragem de jogar fora. Aqui embaixo tá a minha Nossa Senhora na garrafa, que eu gosto bastante dela. Tem essa Nossa Senhora aqui, ó, que parece que ela tem água benta dentro. Então é o tercinho que vocês deram pra mim. Tem esse Jesus, que eu gosto bastante dele. Que eu gosto de rezar olhando por Jesus. Eu sei que a imagem, na verdade, a imagem não é. Que a imagem, como fala? Não é que a gente acredita em imagem. Mas pra mim parece que se não tiver uma imagem pra rezar, parece que eu não tenho ideia dela. Eu gosto de uma imagem. Tem essa outra Nossa Senhora aqui, ó, que vocês me deram. Que ela me protege também. Tem esse santinho aqui. Esse aqui é Jesus Maria José, né, pubá? Adoro esse daqui. Isso aqui faz lembrar da avó. A avó adorava essa imagem aqui. Então eu gosto bastante também. E aí tem os meus terços, ó. Tem esse terço aqui que eu ganhei um da minha irmã e outro eu ganhei dos seis. Terço tá com essa poeira. Tem a minha Inha Chica, ó. Tem que ir lá na cidade da Inha Chica, em Baipendi, que é pra poder agradecer. Ai, eu tô com penteada igual a da Inha Chica lá, ó. Nossa, tô comendo poeira aqui. E tem as minhas pedrinhas, fubá. Que eu adoro as minhas pedrinhas que vocês me deram aqui, ó. Tem que levar elas lá pra energizar de novo. Que elas ajudam a proteger aqui em casa também. Guarda ela limpada aqui no canto também, fubá. Limpar a minha bonequinha. Vocês mandaram um comentário pra mim perguntar se essa boneca aqui, ela era o Osun. Não é o Osun. Essa aqui é uma bonequinha que eu ganhei de um dos seis. Mas se a Osun for bonita assim, a Osun é bonita então, né? Porque eu acho bonitíssimo a bonequinha aqui. Ó o quadrinho da mãe que vocês deram pra mim, ó. Fica aqui também. Esse quadro meu quando eu era bem novinho, ó lá. Acho que eu tinha 17 anos, ano passado praticamente. Ó esse negocinho aqui que vocês deram pra guardar controle. Pelo menos a TV tem controle, né? A gente tem hora que não tem não. Minha lanterninha. Não sei nem por que eu deixo a lanterna aqui, mas tá aqui. Esse daqui, fubá, eu ganhei dos seis. Tô abrindo as coisas. Um dos primeiros. Nunca arranquei a moeda daqui porque eu tenho dó de rasgar. Mas pra arrancar tem que rasgar. Antes que vença. Senão fica igual a mulher que morava pra baixo da casa da mãe. Não vou falar nome porque senão a turma vai processar eu. A mulher morreu depois de um tempo. Foram arrumar a casa dela. Lá acharam um negócio cheio de dinheiro. Mas dinheiro que nunca mais valia na vida. Dinheiro da época do Mazaropi, gente. Não era nem em cruzeiro. Era em réis. Quem sabe o que é cruzeiro já sabe, né? Ó esse aqui também eu ganhei dos seis. Que eu fiz o abajur. Nossa senhora. Tá um cemitério de mosquito aqui. Senhor. Tirar. Gente do céu. Se vem uma visita com criança daquelas que mexe em tudo. Hora que arranca a tampa do negócio aqui cai 17 mosquitos na boca da criança. Ela sai tossindo e gritando. Nossa. Tá demais de poeira. Daí vocês perguntam pra mim e falam assim. Ai fubá, você tá sumido do story? Como que eu vou fazer story, gente do céu? É fazer vídeo? É editar? É gravar? É limpar a casa? Gente, tem hora que não vence. Meu Deus do céu. Olha de mosquito que tá aqui. Tomar que a câmera não esteja pegando. Nossa. Tá pior que aquelas lâmpadas de praça abandonada. Isso aqui tem que limpar com um pincelzinho porque é tudo cheio de... Como que eu posso dizer? Cheio de as coisas aqui. Nossa, vai tá uma pelúcia também. Vocês tão achando que isso aqui é fofinho? Não é não. É poeira mesmo. Meu Deus. Em breve eu vou achar alguém pra cuidar de mim aqui, fubá do céu. Pagar uma manhã pra vim toda semana e pagar alguém pra editar meus vídeos. Porque eu tô... Eu tô ficando sucumbido. Eu acho que eu tô ficando mais velho por causa disso, sabia? É de passar nervo. A mãe que fala isso. A mãe fala que vocês vão acabar comigo. Eu tô envelhecendo na unha dos seis. A mãe falava isso pra nós. Passar um paninho com lustra móveis aqui, que é pra dar um cheiro. Mais gostoso limpar as coisas com lustra móveis, né? Parece que dá um cheiro a mais na casa da gente. Tem que dar um trato, fubá. Porque, ó, vou ser sincero pra vocês, nem o castelo Rá-Tim-Bum tinha a cara de abandonado igual aqui em casa que tá. Aqui, deixa eu falar pra vocês de uma ideia que eu tô tendo. Vê se vocês concordam com uma ideia minha. Tô querendo colocar aqui, fubá, nessa parede, como ela não tem nada, ó, uns quadros antigos. Sabe aqueles quadros de antigamente que tinha um dinossauro que tava atravessando a avenida? Lembra? Não vai ficar bonito, fubá? Ou colocar aqueles quadros daquelas meninas que seguravam a flor, sabe? Eu quero colocar uns quadros antigos aqui, da época dos seis. Eu vi pela internet, nunca vi pessoalmente. Passar um lustra móveis aqui na raquinha da televisão também. Gosto tanto dela, fubá. Ganhei de uma amiga minha, da mãe de uma amiga minha, né, que também é minha amiga. Eu ia jogar fora isso daqui, vocês acreditam? Lá no quarto tem a armação pra colocar o espeio. Quando eu achar uma outra raquinha pra pôr na televisão, daí eu vou colocar o espeio nessa daqui, que daí vai ficar bem bonita. Vou lá na cidade vizinha comprar, que na minha cidade não existe vedraçaria. Agora pegar meu espanador que estica igual língua de gente fofoqueira pra limpar o ventilador, fubá do céu. É bom que ele dobra assim, quer ver, ó? Olha lá, ó, não é só passar desse jeito. Tem que limpar lá também, né? Eu lembro que quando eu morava no seminário, o Padre Osmã falava assim... Já morei no seminário, fubá, tem até vídeo no canal aqui, casa pra vocês verem. O Padre Osmã falava assim, é fio de porca que não é pra cima? Que diz que porco não é pra cima, né? Ele falava pra mim, se é algum fio de porca que você não é pra cima, limpa em cima também. Fazia não é limpar tudo, fubá. Então tem que limpar aqui, ó. Olha, deve dar uma camurça. Uma camurça, camurcíssima. Fortou mais sujo que microfone de karaokê. Agora dá uma passada na janela também, que a janela tá mandando beijo. Tá feia a coisa aqui. Ai, meu Deus. E agora eu acho que a poeira já tá tirada, fubá. Pelo menos as coisas de cima. Agora eu vou cortar as coisas tudo no lugar aqui. Agora tem que bater na almofada, pra sair tudo a poeira dela. Mas você bate, você bate como se fosse a sua inimiga mesmo. Olha, você olha bem pra cara da almofada. É minha inimiga. Você faz assim, ó. Pega a outra, faz assim, gola! Pega a outra, faz assim, ó. Gola! Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô doidado que eu tô conseguindo uma idade em coisa. Quer tirar uma voadora. Pegar o urso pra apanhar um pouco, tá bem? Coitadinho de ação. Adoro esse urso aqui também. Ai, nem terminou o vídeo. Eu já tô numa situação, fubá do céu, que se eu deitar no chão, eu durmo. Agora tem que tirar esse tapete daqui pra bater lá fora. É, fubá, tá vendo? Querer ter tapete é fácil, duro. É cuidar no tar do tapete. Se você não limpar direto, a hora que você vê, tem um criame de raposa, de guaxinim, tudo isso no seu tapete. Oh, vida amargurada. A dor que eu sinto nesse momento, meu coração. Agora pendurei lá um pouquinho, que é pra ajudar o vento a soprar um pouco a poeira. Ai, meu Deus, um homem bonito passando ali, corra. Ai, que vergonha. O homem foi mais lindo. É o que nem uma boi tatá lá, batendo tapete pro gine. Passar uma aspiradora agora, pra ajudar a dar uma arrematada na sala. Porém, vivo sozinha, será que eu sozinha? Deu. Pronto, cheio do céu. Nossa, eu tô até bebeu uma água. Meu Deus do céu. Agora tá bom, Fubá. Agora é só colocar o tapete ali, dar uma arrumada em tudo, né? Não vou passar pano, porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Se eu passar pano ali, não dá tempo de secar, pra depois pôr o tapete, pra fazer as coisas que tem que fazer. Se tem roupa pra recolher ainda. E tá com um tipo de chuva, que tá de pular pra cima lá fora. E tá com um tipo de chuva, que tá com um tipo de chuva, que tá com um tipo de chuva. Pronto, gente. Tá tudo arrumadinho agora. Olha que belezinha. Outra sala. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Liguei isso. Tá cheirosa. Porque o cheirosinho não tá, eu vou passar o cheirinho ainda. Mas tá bem arrumadinha, limpinha. Agora eu vou ligar esse cheirinho aqui que vocês deram pra mim, ó. Pra dar um, como tu fala? Uma espirrada aqui na minha casa, né? Vou passar mais esse cheirinho aqui que vocês deram pra mim também, que tem cheiro de casa de rica. Eu quero que a minha casa seja confundida. Acabou de caro, meu querido. Dá só um ar. Agora sim. E é isso, gente. A minha sala tá limpinha agora. Eu adorei limpar aqui junto com vocês. Ainda bem que você tem vocês comigo aqui pra dar uma animada, uma ribada, né? Se a sua casa tiver uma pelúcia, tiver juntando onça, você limpe a sua também, pubá. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Se vocês gostar, outro dia eu volto fazendo pastina em outro lugar. Traga mais gente pro canal, pubá. Se puder, bom final de semana pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois e sorrir sempre, pubá do céu. Por mais que o serviço de dona de casa nunca cabe. Faz parte. Tchau, até o próximo vídeo.